Eu sou a Ju Ribas e vim aqui mostrar para vocês 4 maneiras de vocês interagirem com seus cavalos. Existem muitas maneiras de você se conectar com seu cavalo sem ter que estar montado nele. E eu escolhi 4 coisas que você pode tentar com seu cavalo sem fazer ele suar, trabalhar, afinal de contas eles também merecem um descanso. E eu tenho certeza que eles não vão ser os únicos que vão curtir essas atividades. Você também vai aproveitar alguns momentos ao lado do seu amigo de 4 patas. Música 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 Ah, eu já estava quase me esquecendo! Não esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo! Música